Já tomou seu cafezinho hoje? O café é um alimento que o brasileiro não abre mão e está presente em quase todos os momentos, seja de manhã, após o almoço ou no fim da tarde. É uma bebida aliada à energia nessa vida agitada, mas uma boa xícara requer alguns cuidados, como a qualidade do produto, medidas exatas e temperatura correta. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, a BIC, a forma de armazenar o café, seja o pó ou o grão, também faz toda a diferença no resultado final. Para garantir a integridade da bebida, a Associação separou algumas dicas para guardar corretamente o alimento. Lembre-se de armazenar o café longe de temperaturas extremas. Tanto o calor quanto o frio podem alterar as características do produto, por isso não é recomendado armazenar o café em geladeira ou freezer, pois além da temperatura, a umidade desses locais podem ser absorvidos pelo café e acelerar o processo de oxidação do produto. Busque um espaço fresco para colocar o seu pacote de café. Dê preferência a locais escuros. De acordo com a Associação, o contato com qualquer tipo de fonte de luz faz com que as moléculas de café se quebrem, alterando o seu sabor e durabilidade. Use em embalagens menores. Especialistas alertam que depois de aberto, se mantido em temperatura ambiente, o pó de café dura cerca de 15 dias. Por isso, se o consumo na sua casa não for muito grande, o ideal é adquirir pequenas porções por vez, com embalagens de 250 gramas ou 500 gramas. Longe de cheiros fortes, segundo especialistas, o café possui a tendência de absorver os aromas ao seu redor. Por isso, ao guardá-lo, certifique-se que a embalagem ou pote onde o pó estiver guardado estão bem fechados. Isso evita que ele seja impregnado pelo cheiro de outros alimentos. Com essas dicas, você pode manter o seu café saboroso por mais tempo, garantindo a qualidade da xícara do seu dia a dia.